Crystal Palace deseja oferecer algo em torno de R$ 95 milhões pelo jovem Matheus França. Seria um bom valor para o Flamengo vender a jovem Joia do Ninho, torcedor por este valor? Deixe o seu comentário. E a atualização importante para o Tio Libertadores? Modric tem nome falado no futebol brasileiro. Atenção, o Croato está em fim de contrato com o Real Madrid. Um dos jogadores da história, um dos maiores da história do Real Madrid, Luka Modric já está com seus 37 anos. É inegável que está chegando o fim de seu ciclo. No Clube Merengue, o meio campista se destacou principalmente pelo lendário trio formado ao lado de Casemiro e Toni Kroos. Juntos conquistaram três vezes a Champions League. O contrato do jogador está se encerrando. E o Clube Merengue, inclusive, já estuda alguns nomes para substituí-lo e não deseja a renovação do seu contrato. Sem espaço na Europa pela idade avançada, o atleta tem o desejo de jogar no Brasil. O rubro negro carioca, sabendo disso, entrou em contato com o Modric na semana passada para aprofundar detalhes de sua chegada ao rubro negro carioca. O jogador, então, deu sinal verde para a investida do Flamengo. O mais querido agora prepara um contrato e projeto para o atleta. Segundo informações ainda, salário não deve ser menor do que R$ 1,8 milhão por mês, com um contrato por duas temporadas no mínimo. Pelo Real Madrid, Luka Modric soma 454 jogos, 36 gols e 74 assistências. E aí, nação rubro-negra, Luka Modric é um bom reforço para o Mengão? Você aprova esta contratação, torcedor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não mais, eu te agradeço pela audiência. Até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Robô. Tudo sobre o Mengão Boladão! E aí, nação rubro-negra, Luka Modric.